Nós vamos falar da disciplina de História, sobre o capítulo 1, Educação e Sociedade. Vamos ver do que se trata? Você já pensou na importância da educação para a sociedade em que vivemos? Já pensou como seria viver em uma cidade, em uma casa, em um país sem educação? Vamos ver como seria? Não teríamos amigos, ficaríamos isolados. Não temos educação, ficaríamos sem os amigos. Iria ter muitas brigas e nós ficaríamos tristes, sem o respeito. Ficaríamos tristes porque haveriam muitas brigas. Não nos comunicaríamos com ninguém, ia ser muito difícil a comunicação. E olha só, também ficaríamos tristes. Deixaríamos de aprender diversas coisas. Com isso, nossa vida seria muito ruim. Olha só, quanta coisa nós deixaríamos de aprender sem a educação. Educação, gente, pode acontecer em todo lugar. A todo instante, em nenhum momento de sua vida, o ser humano para de aprender. Vamos ver como vocês podem aprender? Vamos lá? Vocês acham que é só na escola que vocês podem aprender? Vamos lá! Você pode aprender, ó, praticando esportes. Vamos ver? Com as regras, ó, você pode aprender regras, movimentos do corpo, socializar com as pessoas. Além de ser muito saudável e divertido. Então, o esporte é uma forma de educação. Vamos ver qual é a próxima forma? Nós também podemos aprender as coisas com os nossos amigos. Vou chamar uma amiga minha para brincar comigo também. Ah! Olá, turminha, tudo bem? Ah! Viram só? Olha só, quando você vai na casa de um amigo ou um amigo vai na sua casa, você também aprende muitas coisas. E a nossa amizade, ó, continua. Vamos ver qual é a próxima. Você pode aprender com músicas. Olha só, gente! A música é uma importante fonte de educação. Por meio dela, podemos nos tornar mais disciplinados. Além de conhecermos a cultura do mundo todo. Aprendemos nossos novos ritmos e letras empolgantes. Vocês gostam de escutar um som? Deixa eu escutar um pouquinho a minha música. Vamos ver o próximo jeito de aprender. Outro jeito de aprender também, coisas novas e muito interessantes, ó. Viajando. Já estou com a minha mala pronta. E vocês, ó. Quando viajamos, além de ser muito divertido, é sempre um momento de grandes aprendizagens. Conhecer uma estrada nova, um caminho novo, uma cidade diferente. Entender se o clima é parecido com de onde nós moramos. Se a vegetação é a mesma. Se a cidade tem praças, teatro, infraestrutura e etc. Assim, podemos aprender muito em contato com as culturas das diferentes, das nossas. Tá? A viagem é um bom jeito de aprender coisas novas. Vamos ver qual é o próximo jeito. Olha onde eu estou. Estou vindo do cinema. O cinema é um ótimo lugar para aprender coisas novas. Olha. Uma ida ao cinema, ao teatro, pode nos ensinar muitas coisas. Um filme, uma peça de teatro, muitas vezes, equivale a uma viagem. Sem que precisemos sair de casa. Olha só. Podemos entender melhor a personalidade das pessoas. Se for uma narrativa histórica, podemos compreender melhor alguns fatos históricos da vida real, gente. Legal, né? Adoro cinema. Vocês também? Hum, muito bom. Vamos ver qual é o próximo. Outro jeito legal também de aprender as coisas é visitando os museus. Olha só. Uma visita ao museu pode propiciar um dia de grandes descobertas. Você aprende mais sobre história e artes em geral. Descobre coisas diferentes, de maneira divertida e prazerosa. Procure informações sobre quais os museus da sua região e aproveite. Olha lá. Eu trouxe aqui algumas coisas lá do Museu do Índio para vocês. da cultura indígena. A bacia, as atividades que eles fazem, decorativas, o cocair. Lá na minha visita do Museu do Índio. Vamos ver agora o nosso próximo conteúdo. Mas, então, por que vamos à escola, professora? Se a gente aprende nas viagens, se a gente aprende com esportes, se a gente aprende com as músicas, por que precisamos ir à escola? Por que vocês acham? Vamos saber? A escola é importante, pois é o principal espaço de aprendizagem formal, gente. Na escola, aprendemos várias coisas. Dessas atitudes importantes, desde atitudes importantes para convivermos bem com outras pessoas, até as disciplinas que tantos nós conhecemos, matemática, português, geografia, histórias, ciências. Essas matérias são sistematizadas. Nós precisamos ter o aprendizado formal para ter a nossa vida acadêmica. Então, tudo isso é baseado em conhecimento científico. E nós precisamos estar na escola para aprender tudo isso. Agora vamos falar de um outro assunto. Vocês acham que a escola foi sempre assim? Vamos saber como era a escola de antigamente? Observe a imagem. A escola de antigamente era muito rígida. Olha só, uniforme, uma foto em preto e branco. Muito antiga. Vamos saber como era. Era muito rígida a escola antigamente. Não podiam falar durante a aula. Só podiam falar se o professor autorizasse. Usavam cartilhas e tinha que decorar o conteúdo. Naquela época, as crianças tinham uma cartilha, que é um livro, e as crianças tinham que decorar o que estava lá. Elas não aprendiam, elas decoravam. Aí as turmas eram divididas entre meninos e meninas. As turmas eram separadas. E podiam ser castigados. De verdade. Mas como é a escola atualmente? Observe as mudanças. As crianças já estão interagindo. Elas podem conversar. Estão vendo? A escola atualmente, todos podem conversar. Todos podem aprender em grupo. Não há salas de aulas divididas. Podemos compartilhar conhecimentos. Usamos a tecnologia. Não só. Nós temos a liberdade de expressão. O professor te escuta. Você fala. A escola mudou muito. Agora, vamos esperar a próxima aula. Até mais. Tchau.